Você tá vendo aí o nosso Vinícius Júnior, enfim, jogadores da seleção na Colômbia. Muito bem, vamos começar lá. O vivo dos jogadores, o Rodrigo, o Emerson, enfim, os jogadores estão... O Hendrik entrar em campo hoje, ele vai ser o quarto jogador mais jovem. Dizendo quais os jogadores que estão ali pela primeira vez, eu tava lembrando da minha primeira convocação, que foi em Goiânia, onde a minha família... ...fosse uma flor que desabrochou agora, nesse momento. ...tapando com a gente aqui desse nosso aquecimento, que o aquecimento dele já tá acabando lá. Ali na quinta posição, com seis pontos, o Brasil tem sete. Se a Colômbia vencer, passa o Brasil, por exemplo. Mas os jogadores estão se cumprimentando e nós vamos mostrar as escalações pra você. Vamos dar as escalações pra esse jogo que está quando houve empate por 0x0. Autoriza Andrés Matonte. Bola rolando, está valendo, eliminatórias da Copa, não confunda. O Brasil tá de azul na sua direita, o Rafinha. É Caimotinho, levou pra pé na boca e calcanhar pro Emerson. Martinelli pedindo cruzamento, subiu o Vini Júnior e tocou sobre o gol. Subiu bonito de cabeça o Vinícius. Acima o Brasil. Martinelli, devolveu pro Vinícius. Vamos à tabela, Martinelli bateu. Gol! Do Brasil! Aí você vê a bola longa do André, que bolão pro Martinelli um pouquinho forte. O Barcelona disse que ele tava machucado. Cruzamento do Ramos Rodrigues. Subiu Gabriel Martinelli e Arisson. Atrapalhado pelo Sanches. Se tiver a parar o jogo, vai marcar a falta, né? É em cima do Arisson, ficou caído, aí sentindo um problema, me parece. O Rafinha, bora pra cima, Rafinha. Vinícius, onde ele tá? Invade. Chamando o Munhoz. Munhoz mais atrás, Castanho, tentou o levantamento direto. Foi pra cima do Emerson Royal. Luiz Dias, trouxe pro pé direito, que é o bom. Tentou o chute, preparou pro... E olha só como tá à frente do Arisson. Observe agora. Levantamento. Subiu pra fazer o corte o Rodrigo. Aí a bola voltou com o Machado. De novo no Rames Rodrigues. Levantamento! Chegou o Sanches, e agora, seu juiz? E é isso. É um carrinho, é lance de cartão clássico. Bom, Andrés Matonte. Então, na direita, cruzamento, vai fechar o Machado. Atrás, fechou Luiz Dias. 22 minutos a gente tá chegando. A seleção colombiana começa a trabalhar na frente dos dois volantes. E os quatro atacantes já não conseguem. Pro Luiz Dias. Nossa, que drible em cima do Royal. Arrumou. Carrascal. Tenta fazer o giro. Tira daí, Brasil. Luiz Dias, a bola ficou no Rames. Arrubou o Luiz Dias. Bateu. Explode no Marquinhos. Marquinhos tira. Eberson Royal completa. Nasgando dali. Subiu pro time profissional do Fluminense. Pelas mãos do Fernando Diniz. Gol de bicicleta no Mineirão. Bola tocada pro Rodrigo. Na esquerda foi no fundo. Parou. Fazer o cruzamento. Enquanto você vê o atendimento do Vinícius, né? Com cara de pouquíssimos amigos. E o Brasil. Brasil vem com o Rodrigo. Bora pra cima, Brasil. Rodrigo tocando na esquerda. Lodi. Vai pro fundo. Tentou o cruzamento. E tome levantamento. O jogador do Brasil. Tirar a bola daí. Olha o Luiz Dias. Que jogada. Chegou pra fazer o corte. Vai pra cima do Munhoz. Martinelli trouxe por dentro. Rodrigo. Girou. Bate, Rodrigo. Pra fora. Pra fora do gol. Fatal na primeira trave. Toma levantamento na segunda pro Magalhães. Fique sozinho. Do lado direito se apresentou o Rames. Pé direito. Rames. Carrascal. De novo no Rames. André na marcação. Rames. Martinelli. E a galera se levanta querendo o pênalti. Juiz manda a seguir. Na sequência Carrascal. Faz a falta em cima do Martinelli. Os jogadores colombianos agora vão cercar. Bora pro Rames. Tem liberdade o Rames. O pé direito vai funcionar. Ele bate pro gol. E agora vai pela linha de fundo. João Pedro vai por dentro pedindo. Que bolão. Vai, João Pedro. Acredita. Sai do Brasil com o Bruno Guimarães. Que bolão. Tem profundidade. Passando o Borré. Agora chegou pouco no Borré. Castanho bateu. Munhoz domina. Vai pro fundo. Cruzamento. Olha o Dias. Cabeçada. Vai chegar o Machado. Martinelli foi levando. Martinelli. Bola pra trás. Por dentro autoriza. Andrés Matonte. Bola rolando. Está valendo. Escanteio pra Colômbia. Rames Rodrigues fez o levantamento. Alisson. Uma vez do Brasil. Bola pro João Pedro. Capricha, menino. O João Pedro deu uma escorregadinha. Ficou com a bola de qualquer forma. Acabou na sequência. Desarmado. Pelo lado esquerdo. Vamos ver como é fazer o Dias. Tocou atrás. Carrascal tentou bater pro gol. Agora explode na defesa brasileira. Bora Brasil. Pra cima. Aí Martinelli. Confiança garoto. Martinelli. Tocou pro Rodrigo. Que corte do Rodrigo. Corta a zaga. A bola sobrou. Bruno Guimarães. Jogo é corrido. Luiz Dias faz o levantamento. Olha o Borré. Ora passa por ele e pelo Rames. O Borré sobrou no sino externo. Tentou levar pra Canhota. Olha a desviada. Vai sair pela linha de fundo. É tiro de meta. Pra seleção brasileira. E meus amigos. Amistoso da seleção. Uma na direita pro Rafinha. Traz pra Canhota. Que é a bola. Ai meu Deus. Rafinha tá desesperado. Eu achei que o goleiro pegou nela. Vamos ver. Vamos tirar essa do externo. Trabalhando com o camisa 8. Carrasca. O Alisson. Olha só Rafinha. Vai pra cima Rafinha. Trouxe por dentro. Pé esquerdo. O cara é demais e perigoso. Luiz Dias levou. Tentou o cruzamento. Chutou. Agora vai diretamente pela linha de fundo. É incrível. Foi pra grande área Rodrigo. Tentou o drible. Clareou pro pé direito. Bateu pro gol. Segura. Dominou o cruzamento. Deixou o borré pro Dias. Se surpreendeu o Dias. Ponto. Vem Brasil de novo. Aí o Rodrigo. Assumiu o comando. Boa bola Rafinha. Pra fazer Rafinha. Que é isso. Bateu de pé direito Rafinha. Em profundidade. Aí o Paulinho tá em grande fase. Paulinho tocou pro João Pedro. Luiz Dias. Olha o Luiz Dias. Foi à direita do gol. Gente a Colômbia vai. Recebe a bola e tenta. Bolão pro Rafinha. Paulinho vai pra grande área. Marchinha ele também. Rafinha cruzou. Agora para o Borja. E vai fazer o levantamento. Gol. Da Colômbia. A pressão surte é feito. Na direita. Aí tem mais uma estreia por tanto do PP. Rames Rodrigues levantou. Olha o cara de novo. Oh Luiz Dias. Gol da Colômbia. A Colômbia vira o jogo.